O Gabriel vai falar, a gente vai fazer o sorteio ao vivo, você já deve estar filmando ele mesmo, fazendo make-up, estamos no intervalo e vamos fazer o sorteio da Bezerra, agradecer a todos que ajudaram a cirurgia do nosso amigo Gustavo, Gustavo está bonitão aí, graças a Deus, depois da cirurgia, que ficou mais bonita a gente, né, agora? Ah, beleza, hein? Vamos agora, vamos agora. Írio Henriquez, acordando você de bem com a vida. Acorda, acorda aí pra escutar, Írio Henriquez e se escutou, estão no ar. Ô, gente, agora faltando 15 minutos pras 9, hoje é segunda-feira, começando aí mais uma semana com a graça de Deus, nesse momento nós vamos fazer o sorteio da Bezerra, essa Bezerra foi doada pelo Joaquim Valentão e a Lurdinha lá de Roça Grande pra ajudar na cirurgia do nosso amigo Gustavo e foi um sucesso, né? Precisava levantar o valor de 10 mil reais pra cirurgia e era uma certa urgência e a rifa vendeu assim em tempo recorde, né? Venderam todas as rifas, pessoal, até teve gente procurando no final, mas não tinha mais, a gente agradece de coração. A mãe do Gustavo Imaculado tá aqui com a gente e vou passar a palavra a você, minha amiga, bom dia, tudo bem? Pode ficar à vontade. Então, eu queria agradecer, né? Eu trouxe até aqui escrito pra mim não ficar, não ser injusta com ninguém. Agradecer primeiramente a Deus, né? Que nos abençoou grandemente. Agradecer o senhor Joaquim Valentão e a dona Lurdinha, a Amanda e o Vitor, que foram pessoas assim fundamentais, que não tem nem palavras pra expressar minha gratidão por eles. A Vanessa, a Ivana, a Luciana, Marlene, Maria Helena do Benete, Joels, os meninos do açougue São Cristóvão, Daniela, Sulene, Cristiana de Rio Novo, Darciane, Pâmela, Celinha, André, Ítalo, Valquíria, P. Paulino, Diego do açougue do Caxangá, Tatiana e Detone e os ofertantes, né? Eu não vou falar o nome dos ofertantes, porque tem pessoas que pediram, que não queriam ser mencionadas e também são muitas pessoas. Essas pessoas que eu disse o nome aqui foram pessoas que ajudaram a vender a rifa, tá? Então, assim, quero agradecer imensamente essas pessoas, que só Deus pode retribuir, né? O que essas pessoas, né? Nos ajudaram, abraçaram a nossa causa e a população são joanense, né? Que acolheu essa causa, né? Abraçou a nossa causa, comprou, ajudou a gente e, graças a Deus, nós já conseguimos pagar, né? A gente não esperava que fosse ser tão rápido assim, né? Glória a Deus. As rifas saíram assim, igual você mencionou, em tempo recorde, foi muito rápido. Eu, sinceramente, não esperava, fui surpreendida, né? Do lado positivo, graças a Deus. Graças a Deus. E eu também quero agradecer ao Cristiano Valério e ao Maicon Nascimento, que doou uma camisa de futebol, né? De time de futebol. E essa camisa, a gente vai estar fazendo o sorteio dela também. E ela vai ser a escolha do ganhador, né? A pessoa que ganhar, que vai escolher. Bacana. Né? E é isso aí, gente. Gratidão mesmo. Ouvir uma palavrinha do Gustavo aqui. Ô, Gustavo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia, meu amigo? Tudo jóia, graças a Deus. Peraí que eu não, só em tantinho que eu não ouvi sua voz. Vamos de novo. Gustavo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. É, bom, agora tá tudo bem, graças a Deus, né? Tudo bem. É isso aí, meu amigo. É, vou mandar um abraço aqui ao doutor Salim, ele tá ouvindo a gente. É, com certeza, né? Pode deixar de falar, de lembrar dele, né? Que é uma pessoa que nos ajudou muito, tá? Correu muito atrás, muito atencioso, tá? Que Deus abençoa a vida dele, né? Que ele tem sido, assim, uma pessoa que tem dado muita assistência, tá? Sempre que a gente liga, igual quando o Gustavo veio pra São João, nós passamos aperto com ele, por causa de dor, ressentindo muita dor. O doutor Salim, juiz de fora, tá? Entrando na sala de cirurgia, ele se prontificou, falou pra mim, maculada, assim que eu sair, eu vou, né? Eu vou te responder direitinho, pedir o exame, pedir um monte de coisa, mandei pelo celular. Ele viria só na sexta-feira em São João, ele veio na quarta, né? Pra atender o Gustavo. Então, assim, é uma pessoa que eu peço mesmo a Deus todos os dias, que abençoe grandemente a vida dele. Amém. E uma outra pessoa também que eu não mencionei, né? Que não podia, não posso deixar de jeito nenhum de falar, né? É o nosso grande amigo Iren Ricks, né? Obrigado, minha amiga. Que tem, né? Que fez aí, né? Nem tem palavras pra te agradecer, cara. Foi só um elo de ligação dessa corrente do bem. Mas esse elo foi fundamental, né? Que através da sua voz, né? Através dos seus ouvintes, que a gente conseguiu alcançar esse objetivo. Amém. Né? E dizer mesmo pras pessoas, né? Pra população são joanense, que a cirurgia do Gustavo, ela foi um sucesso, tá? Glória a Deus. A recuperação dele também está sendo um sucesso. O doutor Salim falou aí, meu claro, foi um sucesso. E agora, dia 10, acredito, dia 10 ou dia 11, né? Ele vai retirar o cateter. E aí é só mesmo alegria. Bom, e alegria, só alegria. E agora nós vamos agora conhecer o ganhador ou a ganhadora dessa bezerra. Tem muita gente que comprou, tem muita gente ansiosa. Então vamos para o sorteio agora. Quem vai tirar? O Gustavo? É o Gustavo. Ô, Gustavo. Então, Gustavo, tira. Ô, gente, é muito bilhetinho. É muito bilhetinho. Dá uma balançada, estamos ao vivo. Nosso amigo Israel Malti, que está registrando. Valendo a bezerra. Pode mexer bastante já. Vamos lá? Vamos lá, bezerra. Espera aí, minha filha. Vamos saber quem vai levar você para casa. Para casa não, né? Para o pasto, né? Para o pasto, né? Quer ler aqui? Para casa, se for fazer um churrasco com ela, né? Você está enxergando bem aí. Está de óculos aí, está enxergando bem? Não, mas eu ponho óculos aqui, meu companheiro. Sempre fiel. Vamos ver. Número duzentos e dois. É a Marli. Número duzentos e dois. É a Marli. Telefone final sete e meia dezenove. É o celular. Duzentos e dois é o bilhetinho, né? É o número duzentos e dois. É o número do bilhetinho. Correto. Está aqui o nome de Marli. O telefone é o final sete e meia dezenove. Aí, Marli. Está aqui. Minha filha, você já arrumou uma dona, viu? A Marli vai levar você. Foi uma bezerra? Vou botar o nome dela de estrelinha? É, estrelinha. Então a música é bonita. Tem, pois é. Bom, agora a camisa, né? A camisa de futebol agora. E a pessoa vai escolher de acordo com o seu time. Tira aí, Gustavo, para a gente. Manda ver. Vamos lá. E a mão lá embaixo na cumbuca. Agradecer aqui a Bela Farma. Bela Farma, São João Nepomucino, Minas Gerais. E Descoberto. Está aqui, ó. Ih, rapaz. Vamos lá. Número oitocentos e cinquenta e cinco. Parece que é Madalena de Souza. Madalena de Souza. Telefone final meia sete cinco sete. Número oitocentos e cinquenta e cinco. Madalena de Souza. Telefone final meia sete cinco sete. Levou, então, uma camisa de time de futebol. Vai escolher. Tomara que ela escolha a camisa do Flamengo. Não é essa escolha? E vai ir querendo induzir a Madalena, ó. Pois é. Ai, ai, ai. Então, tá aí, parabéns aos dois ganhadores, né? A Marli levou a Bezerra, a Madalena a camisa de futebol. É, e a gente agradece, ô, Imaculada, eu disse aqui ao Irio até semana passada. Eu nunca vi uma campanha tão rápida como essa e a solidariedade da população de São João e até da região. É, e parabenizar essas pessoas. E mesmo nesse período de pandemia, muita gente passando até aperto, né, Irio? Tira um pouquinho, às vezes deixa de comprar uma coisa. Não, eu vou ajudar ao próximo. Eu acho isso muito importante. Então, eu queria parabenizar a cada pessoa que comprou uma rifinha lá, duas, três, quatro, e ajudou, né, a esse sucesso dessa campanha que foi realmente feita e concretizada em tempo recorde. É verdade. Muito bem. Também agradecer, né, aquelas pessoas que eu tive muita gente me parando e falando que não poderia, né, ajudar porque não teria condições financeiras, mas ia estar orando, né? Justamente. Sim, todas aquelas pessoas que ajudaram de uma forma ou de outra, orando, né, divulgando, é, agradecer mesmo, sabe, e foi assim muito, a divulgação ela foi imensa, tá, que foi gente do Paraná, Niterói, olha só aonde a gente chegou, né, glória a Deus, foi sucesso total. Imaculada, Deus abençoa, continua abençoando, Gustavo, Deus continua abençoando aí, seu pai também, né, que esteve com a gente aqui nos corredores dessa rádio, é, glória a Deus, coitado, eu lembro dele, ele tava, queria vender até a motinha dele, pra... É, a gente tava disposto a abrir mão de, de, né, que a gente fosse possível, porque é um filho, né, não tem preço a vida do filho. E Deus iluminou e a, e a população aí, todo mundo que ajudou, gente, muito obrigado, que Deus abençoe cada um, tá bom? É isso, e a Marli pode pegar a sua bezerra a hora que quiser, Joaquim Valentão, meu amigo, Deus te abençoe, a Lurdinha, né, doou essa bezerra, obrigado, gente, muito obrigado. Tamo no final, vamos fechar o programa. Tamo no final, vamos fechar o programa.